Um funcionário dos Correios recorreu à Justiça do Trabalho para garantir o direito à progressão horizontal por antiguidade estabelecido no plano de cargos e salários da categoria. O funcionário já havia cumprido o prazo de três anos de trabalho exigido para a concessão do benefício, mas a empresa argumentou que para a promoção também seriam necessários o aval da diretoria e a comprovação de lucro na empresa. Os argumentos não foram aceitos pela Sessão Especializada em Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Rosa Maria Weber, ressaltou que a falta de lucratividade não é impedimento para a promoção. A ministra também considerou a deliberação da diretoria um critério subjetivo, que não poderia se sobrepor ao tempo de trabalho cumprido pelo empregado. Se condicionada a progressão horizontal, quando o trabalhador preenche, e isso é pacífico e está consignado, o critério temporal, ou seja, os três anos, e trata-se de progressão horizontal, se há necessidade daquela deliberação da diretoria, quando a diretoria não delibera sobre a lucratividade da empresa. Por unanimidade, os ministros decidiram conceder a promoção ao funcionário dos Correios.